Olá, eu sou a Daniela Rodrigues e você acompanha mais um episódio do Conexão JT, uma produção da Secretaria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. No tema de hoje, vamos falar sobre uma grande transformação no sistema judicial, que é a integração da inteligência artificial e dos tais algoritmos de machine learning no processo decisório. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro lançou uma ferramenta que utiliza a IA, chamada de ASSIS, que promete ajudar na elaboração de minutos de decisões e sentenças. Então, nós vamos discutir como essas tecnologias podem aumentar a eficiência e a personalização no poder judiciário. E, por outro lado, vamos abordar questões cruciais, como a segurança dos dados e a resistência que existe na adoção dessas inovações. Vamos analisar os impactos da IA na prática judicial e como esses avanços tecnológicos estão moldando o futuro da justiça. E, para falar sobre o assunto, nosso convidado é Sebastião Tavares Pereira, juiz aposentado do trabalho do TRT de Santa Catarina. Além de ser analista de sistemas, ele é mestre em ciência jurídica. Também foi professor de Lógica da Programação, Direito Constitucional, do Trabalho e Processual do Trabalho em cursos de graduação e pós-graduação. Ele também é autor do livro Machine Learning nas Decisões, o Uso Jurídico dos Algoritmos Aprendizes. Doutor Tavares, agradeço sua participação nessa conversa e esse é o tema do momento, né? Que traz à tona uma série de desafios e oportunidades para o poder judiciário aqui. Sua contribuição, com certeza, será muito valiosa para que a gente possa compreender melhor as implicações e o futuro do uso da inteligência artificial no sistema judiciário. Obrigado, Daniela. Meus cumprimentos a todos, a você. É sempre um prazer grande falar sobre este tema e, permita-me, alongar-me um pouquinho. Eu gostaria de contextualizar as coisas. Como é que nós chegamos a esse ponto em que estamos agora? Os avanços da tecnologia sempre foram incorporados pelo poder judiciário. Agora, nós podemos pensar seriamente e, finalmente, naquilo que eu sempre gostei de defender a partir de 2017. Para cada juiz, um aprendiz. Qual o trajeto para termos hoje, lançado pelo Tribunal do Rio de Janeiro, o Assis, como uma primeira incorporação desta proposta, né? É interessante a gente entender isso. A primeira sentença datilografada, batida à máquina, foi anulada em Minas Gerais um século atrás, mais ou menos. A máquina de datilografia, apesar disso, tornou-se elétrica e permitiu automatizar as coisas simples que nós tínhamos na sala de audiência na época. Quando eu me tornei juiz, na década de 90, máquinas ainda andavam por aí, nas varas, disputando espaço com os mini e microcomputadores que tinham surgido na década de 80. O primeiro microcomputador colocado numa sala de audiências no Brasil aconteceu aqui em Lages, em Santa Catarina, e gerou uma revolta na época dos advogados. Foi retirado e, depois de alguma discussão, interação, pediram que ele voltasse para a sala de audiência para continuar a fazer aquele uso que o magistrado Chedid tinha proposto no primeiro momento. A internet, que é de 95, permitiu avançar bastante. Na virada do milênio, o TRT aqui de Santa Catarina também adotou o encaminhamento de recursos e petições por e-mail. A gente chamava aquele sistema de STDI, Sistema de Transmissão de Dados e Imagem. Ele contrariava, inclusive, a lei vigente, na época que exigia a juntada de originais em cinco dias. Ela foi dispensada pelo TRT e a inovação prevaleceu e foi um avanço fantástico na época. Os advogados usaram muito esse recurso, que lhes facilitou imensamente a vida. Em 2006, saiu a Lei do Processo Eletrônico, a 11.419. Ela validou os primeiros sistemas de processo judicial que nós tivemos, que já tinham, na época, sido desenvolvidos, apesar da inexistência da lei. E chegamos a ter uns 50 desses sistemas. E a lei, ao chegar, validou esse trabalho prévio e deu força, impulsionou novos esforços nessa direção. Em Santa Catarina, aqui, nós tínhamos o PROVI, aliás, um sistema que os advogados gostavam muito. Ah, sim, doutor. O PROVI era um processo eletrônico aqui da JT, né? É um predecessor do PJE que nós temos hoje, ou do EPROC e outros sistemas que ainda estão aí em uso. Sim, doutor. Podemos falar que o TRT de Santa Catarina é realmente de vanguarda, né? Como o senhor citou, o primeiro computador em uma sala de audiência foi em Lages, né? Ali, com o doutor Chedid. Exatamente. E Lages é uma cidade aqui no interior de Santa Catarina. E mais recentemente, nem tão recente, né? Em 2012, a primeira vara do Brasil que recebeu o processo judicial eletrônico PJE foi aqui também em Navegantes, né? Uma cidade nossa aqui do litoral, para que depois fosse implantado em todos os TRTs do Brasil. Esse caráter vanguardeiro de Santa Catarina fez com que o TST, na época, em 2012, ele escolheu Santa Catarina para fazer o lançamento do produto aqui em Santa Catarina. E em Navegantes, nasceu a primeira vara do trabalho inteiramente eletrônica. Houve, na época, inclusive depois, quando se expandiu isso para as outras varas, resistências de todos os lados. Tivemos aqui em Santa Catarina alguns embates envolvendo advogados, juízes, o AB, o tribunal, quer dizer, todos tentando achar um modo de explicar e facilitar a introdução dessa tecnologia. Pois é, tudo que é diferente do que nós estamos acostumados, realmente causa um estranhamento e resistência, né? O medo do novo, né, doutor? Sempre é. As pessoas têm muito medo da tecnologia, então, essas resistências, elas nasceram desses temores, que agora continuam existindo. O fato é que, apesar dessas resistências, a tecnologia prevaleceu, o PJE ficou, está aí até agora, né? Foi sofrendo algumas alterações, evoluções, e agora tenho certeza que vai ser muito impactado pela inteligência artificial. Resumindo isso tudo, essa história toda, nós podemos dizer que nós avançamos e agora, finalmente, nós podemos tentar ajudar maximamente o juiz na decisão, que é o gargalo que nós temos, sempre tivemos e continuamos tendo no processo, né? A ideia é ajudar o juiz. A inteligência artificial do aprendizado de máquina, que é essa que está aí levantando todo esse furor no mundo inteiro, no bom e no mau sentido, é uma conquista de pouquíssimos anos, de seis, oito anos agora. A arquitetura de software, quer dizer, o jeito de montar o programa, que é revolucionária, ela foi descoberta em 2017. Realmente é muito recente isso. Os pesquisadores, por acaso, chegaram a ela. Eles viabilizaram aquilo que agora todo mundo conhece de GPTs, são transformadores pré-treinados generativos. E a gente, antes disso, nem ousava pensar em ajudar o juiz da forma que o Assis agora pode propor. E esse Assis é uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial que o Tribunal de Justiça do Rio lançou para auxiliar na elaboração de minutos de decisões e sentenças, né? Exatamente. O Assis, ele incorpora aquela ideia original que eu passei a difundir a partir de 2018, no artigo 2018, de para cada juiz um aprendiz. Ou seja, ele vai aprender com aquele juiz e apoiar aquele juiz. O direito para ele vai ser o direito daquele juiz. Essa ideia é revolucionária também para usar uma tecnologia revolucionária. A IA clássica que a gente tinha antes, que era toda programada, ela não permitia nem pensar nisso, em auxiliar um juiz dessa maneira. E agora não. Agora com a IA generativa, com a IA dos transformadores, esse Tribunal do Rio de Janeiro está propondo uma solução que usa a IA generativa. E a grande questão que se coloca a partir daí é, nós vamos ou não vamos usar essa tecnologia no processo, né? Para apoiar os juízes. O CNJ tem posto muita força, tem mostrado uma disposição grande de uso dessa nova tecnologia que temos aí. Acho que temos que aprender sobre esse tema, né? Usuários, juízes, advogados, né? Todos nós precisamos entender um pouquinho melhor como essa IA vai poder auxiliar nesse trabalho, né? Seus limites e as possibilidades. Temos que evoluir ainda. Tem muita coisa para ser feita, mas já se avançou nisso. Hoje em dia, dependendo da pergunta que você faz para o algoritmo, ele vai dizer, olha, eu não posso responder sobre isso. Por quê? Nós já botamos uma coisa que a gente chama de guardrails, controladores de limites, de estrada, e ele já é capaz de saber que, opa, aqui eu estou saindo da estrada e eu não posso ir nessa direção. E assim por diante. Esses controles são muito relevantes, vão ajudar a criar confiança na ferramenta e tudo mais. Mas a proposta do Assis, ela é interessante e tem dois fundamentos que interessam muito aos advogados e aos juízes, principalmente a esses dois grupos. A primeira delas, que eu acho que é preciso sempre marcar muito, é que a ideia não é retirar a decisão da mão dos juízes. É apenas dar suporte aos juízes, ajudá-los. A segunda ideia, que é muito importante, é que a gente faça essa introdução da inteligência artificial sem desmontar o sistema jurídico de decisão que nós temos. Juízes continuarão julgando, apoiados pela tecnologia. Mas nós não vamos tirar da mão dos juízes a decisão. Ah, sim, a proposta dele vir auxiliar e não substituir o juiz, a pessoa por trás da máquina. A ideia, então, seria de acelerar, ser mais efetivo, né? Nós não precisamos mexer no método de decidir, porque ele está posto pela Constituição, pela lei, por resoluções. O que nós podemos é facilitar, azeitar esse ferramental para que as decisões saiam mais rapidamente, né? Os tribunais vão continuar fazendo as revisões, porque eles são as vias institucionalizadas, legais, postas pela Constituição, pela lei, para que a gente eventualmente corrija erros, apare excessos e assim por diante. Isso tudo vai continuar existindo. As novas ferramentas, elas podem, então, com esses potenciais que estão mostrando, nos levar à frente nesse aspecto. Então, nesse caso, doutor, teria uma personalização da IA, né? Porque ela está aprendendo como um determinado juiz, uma juíza decide. Então, joga-se ali as decisões, né? Desse magistrado, dessa magistrada, e o algoritmo vai encontrar os padrões e decidir conforme aprendido previamente. Ou seja, podemos dizer que há, então, uma personalização, né? Essa ideia é precisa. Nos Estados Unidos, aconteceu com uma rede de loja que o algoritmo, recebendo e analisando as notas fiscais, milhões de notas fiscais dessa rede de lojas, ela descobriu que os papais que compravam fraldas, compravam também cerveja, coisas que os humanos não tinham se dado conta ainda. Tinha ali nos dados escondido um padrão, e isso veio à tona e fez a loja redistribuir os produtos para melhorar as vendas. Isso tudo era feito de uma maneira mais rudimentar, sem o recurso dessa tecnologia, e hoje você obtém precisões, assim, muito superiores. E, doutor, quando a gente fala de padrão, vem a pergunta, né? Mas, então, o que o algoritmo aprende? Depende dos dados que você dá para ele aprender. Se não desse as notas fiscais, ele não ia descobrir o padrão papai, fralda, cerveja. Então, pode ser, por exemplo, esse conjunto de dados que a gente dá para ele aprender, esse conjunto de sentenças proferidas por um juiz, com as respectivas decisões. É importante, a gente dá para ele o processo passado, ele diz, olha, esse aqui era o processo antes da sentença, e a sentença que saiu foi essa aqui. Essas duas coisas separadas. Uma vez, com muitos processos, ele olha e ele começa a descobrir conexões que nós não entendemos, e por isso nós chamamos esse negócio de caixa preta. Como é que ele conecta os pontos para saber que aquele processo leva ao resultado tal. O fato é que depois a gente dá para ele um processo que ele nunca viu, processo novo, que chegou agora, ou que chegou no momento de sentenciar agora, a gente dá para ele, ele olha e diz, não, aqui, pelos pontos, aqui, o resultado é esse. E é isso que ele vai fazer, então, é a proposta do Assis. Isso é bem disruptivo em termos de tecnologia da informação e de quem trabalhou na área, como eu. Isso é absolutamente sonho, acontecer isso. Parece que, sem violar o que temos de valioso no nosso sistema processual, nós deveríamos usar a nova IA e atacar os problemas que nós temos, entre os quais as dificuldades de decisão, o gargalo do processo. Certamente, isso vai impactar o trabalho dos juízes, que será muito facilitado. E penso que, no geral, a própria qualidade das sentenças será aprimorada, porque o juiz poderá se dedicar melhor aos casos que ainda não podem ser atacados pela inteligência artificial para ajudar. Então, agora me veio uma questão lá de trás, quando vieram os computadores. Muito foi dito naquela época que eles ajudariam nas tarefas e com isso sobraria mais tempo para pessoas fazerem outras coisas, né? Mas o que a gente viu foi o aumento da carga de trabalho. E esse sonhar do tempo extra nunca, na verdade, aconteceu, né? Podemos, doutor, fazer uma analogia com a IA impactando no trabalho? Será que ela vai mesmo conseguir desafogar o trabalho do juiz? O objetivo central é esse. Embora, do ponto de vista da petição, isso também tenha sido usado. Então, hoje nós temos já petições em massa, petições sendo feitas por inteligência artificial. Mas, se os juízes não adotarem, quem peticiona vai adotar. Então, eu acho que nós não podemos fechar os olhos e temos que entender que, com a carga atual, com a carga superior, com a carga menor, a inteligência artificial vai sempre reduzir a carga de trabalho do magistrado. A inteligência artificial pode assumir coisas mecânicas do processo de tomada de decisão, verificações, olhar, fazer determinadas contas, ver se o que está escrito aqui combina com o que está escrito lá, e assim por diante. A inteligência artificial pode diminuir essa carga de trabalho mecânico e vai deixar para o juiz, e isso tem que ser deixado para o juiz humano mesmo, no meu entendimento, apenas aquilo que só ele, como julgador, pode fazer. E, principalmente, ele deve resolver as questões novas, aquelas que ainda não tinham surgido e que, portanto, o algoritmo não sabe resolver. A IA é incapaz de resolver esses casos. Então, a qualidade das decisões, ela tende a aumentar por duas razões. Os magistrados terão mais tempo para examinar os processos novos, esses que chegam e que eles precisam estudar e formar um entendimento. E a consistência e coerência das decisões também vai aumentar. Nós temos hoje, é interessante, mas temos, muitas decisões contraditórias. Às vezes, na mesma sessão do tribunal, o magistrado, num processo, decide de um jeito, e no outro processo, decide de outro. Isso não é desejável, os magistrados que passam por esse problema sofrem com isso, porque não é adequado, ele tem um compromisso ético com a determinada posição que ele assumiu para decidir o caso. Casos iguais, decisões iguais, né? Embora ele possa mudar sempre de posição. Mas, desde que mudou, passa a adotar a nova posição. Então, nesse aspecto, a gente também tem um ganho de qualidade previsto. Doutor, a gente falou um pouco sobre a personalização e a minha pergunta é como os algoritmos de machine learning podem ajudar a personalizar as decisões judiciais para refletir, então, o estilo e o perfil de cada magistrado ou magistrada. E quais são as implicações para a imparcialidade e justiça das decisões? A proposta do Assis é exatamente esta, treinar a IA com base nas sentenças do magistrado. Eles falam em modelos, mas a ideia central desse raciocínio todo é que o entendimento do magistrado seja captado e seja aplicado pelo algoritmo. Então, nesse caso, a gente está garantindo uma personalização, uma atuação da pessoa, do magistrado, daquele magistrado apoiado na solução do processo. Então, a proposta de decisão é fiel, primeiro, ao entendimento do magistrado e ao seu estilo. Quanto à justiça nas decisões, a decisão terá o teor de justiça, vamos dizer assim, que teria se fosse produzida pelo magistrado diretamente. E vai ter também, e aí a gente não pode esquecer, o mesmo nível de viés. Se o juiz tem uma determinada visão preponderante, numa direção diferente daquilo que a maioria acha, ou que eu acho, ou você acha, isso vai aparecer quando esse algoritmo sentenciar. Ele não pode ficar inventando um outro jeito e discordar do viés do magistrado apoiado. Um algoritmo que não se comportasse dessa maneira, ele não seria adequado, não podia ser usado. Mas a gente sabe que o algoritmo pega também dados da rede, né, doutor? A gente teria aí, nesse caso, mecanismos que seriam implementados para talvez evitar que esses algoritmos reproduzam, por exemplo, preconceitos já existentes, né? Nós temos casos de identificação facial, aliás, uma ferramenta muito útil, utilizada pela polícia, mas nós vimos casos de erros grotescos, né? Contra pessoas negras, principalmente, e por incrível que pareça, com atores, inclusive, sendo incluídos nesse banco. Pessoas inocentes sendo detidas, enfim. A gente corre esse risco, doutor? Muitos têm, naturalmente, essa preocupação, né? Se nós não desmontarmos o esquema jurídico de aplicação do direito, só trabalharmos na aceleração, no auxílio ao juiz, com respeito pleno aos entendimentos do magistrado apoiado, que é a proposta do Assis trabalhar, não, ele vai para o algoritmo, o direito é o que aquele juiz pensa. Essa é a ideia básica, né? Os níveis de viés do sistema serão exatamente os existentes, se é que existem. Nós teremos exatamente a replicação dos defeitos do sistema que nós temos. Os mecanismos tradicionais de revisão, de recursos, de revisões de segundo grau, superiores, eles vão continuar a existir para a correção dessas coisas. A modelagem em si, do Assis, e a que eu proponho também, é que ela seja feita com a máxima preocupação para esse aspecto. Em 2007, logo depois da lei do processo eletrônico, eu lancei num artigo, um princípio que andou por aí, e foi até objeto de prova da OAB em alguns momentos, que era o princípio da subinstrumentalidade da tecnologia. O que eu dizia com esse princípio, rapidamente, é que o processo é um instrumento do direito de se aplicar à sociedade. E a tecnologia só pode entrar aí com um caráter subinstrumental para ajudar esse instrumento a cumprir melhor o seu papel, não para deturpá-lo, para desvirtuá-lo e assim por diante. Então, acelerar, melhorar a qualidade, dar aos juízes, no caso, mais tempo para concentrar-se em fazer melhor o trabalho deles, essa é a única razão para aceitar o uso de uma ferramenta. Por isso, deve ser sempre na posição de auxílio e apoio, não de substituição. A ideia de, para cada juiz, um aprendiz, que olha o processo como se fosse aquele juiz, é muito relevante porque ela reproduz exatamente o sistema jurídico de decisão que temos com os humanos. e o direito tem os mecanismos dele institucionalizados para corrigir esses desvios, digamos assim. Doutor, uma questão também preocupante é com relação à segurança e à privacidade dos dados utilizados por ferramentas de IA no judiciário. E como sistemas como esse lançado pelo TJ, o Assis, podem garantir a proteção das informações sensíveis hoje? Essas preocupações, elas devem ser sempre máximas. Nós temos um princípio que rege o processo que é o da publicidade. Mas, apesar dele, nós devemos ter cuidados máximos nessa direção. Os mecanismos de garantia de sigilo na fase, por exemplo, de produção da decisão, o processo está para decidir, está pensando numa corte, os ministros estão conversando, os desembargadores estão conversando a respeito e tal. Isso tudo tem que ser cercado de extremo sigilo para não ser utilizado indevidamente. Então, os cuidados devem ser bem grandes. A modelagem proposta pelo Assis, ela resolve boa parte dessas preocupações. Porque a IA, ela vai acessar uma base muito restrita de dados do juiz para aprender o específico. Por outro lado, quando a gente pensa de, ah, mas pode ter momentos em que é necessário, e até para apoiar os magistrados na formação de entendimentos e tal, uma visão mais ampla, aí a gente teria que ter da parte do judiciário bases de dados, eu chamo de persistentes e confiáveis, dele para uso do algoritmo. Então, hoje o judiciário tem que fazer um trato da sua base de informações, do seu warehouse, que a gente chama, e fazer uma base específica para treinamento, para absorção de conhecimentos que são mais gerais do direito e não especializados, específicos. Doutor, gostaria de saber, na sua opinião, quais são os principais desafios para fazer essa integração das ferramentas de IA no nosso sistema judicial, particularmente ali em relação à resistência dos advogados e adaptação dos processos existentes. porque nós já enfrentamos desafios parecidos, quando migramos dos processos físicos para os digitais e depois para o eletrônico. Mas agora me parece que a introdução de IA pode trazer uma complexidade adicional. O senhor concorda? Olha, a resistência à novidade, ela é clássica. O CNJ e a disposição recente que vem demonstrando para adotar as novas tecnologias é a principal ferramenta contra essas resistências. Em geral, é claro que essa resistência genérica, ela decorre do desconhecimento que pode ocorrer com as inovações. Então, a primeira reação é meter o pé no freio, preventivamente, parar. Mas eu acredito que a disposição do CNJ, as experiências piloto que venham a ser feitas, como é esse caso agora, as demonstrações das possibilidades e dos ganhos possíveis, além da explicação da IA e do seu funcionamento, porque o mistério da IA, dessa IA que fala com a gente que parece que está falando com o ser humano, você fala com ele de um jeito que não se concebia. Ele mistura signos, símbolos. Ele aprendeu gramática sem estudar gramática. Ele aprendeu que depois dessa palavra pode vir essa com tal chance e essa com outra. E isso faz parte de uma imensidão de tabulações que são feitas previamente para ele usar nesse momento de geração dos diálogos. Doutor, estamos chegando ao final do nosso podcast e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da IA no judiciário, se ela pode melhorar a transparência das decisões judiciais e também permitir que as pessoas que usam o poder judiciário possam entender melhor a base das sentenças emitidas pelos juízes. O senhor acha que isso vai contribuir? Sim, são dois aspectos. Da maneira como se está propondo a IA replicando o raciocínio de um julgador, agora chamam de trajetória de raciocínio, ao fazer isso, exibir essa trajetória, você exibe os dados do processo específico que levaram você a propor aquele resultado, a transparência atinge um nível igual ou eu diria até superior ao que temos atualmente. Quanto à compreensão da decisão pelo leigo, que é um ponto que tem sido muito trabalhado, linguagem simples, linguagem abandonar os juridiquês terríveis que nós tivemos do passado, latinizados e tudo mais, existem muitos esforços atualmente para gerar esse entendimento das decisões pelo público leigo. Todos esses mecanismos, todos eles, sem exceção, podem ser replicados e automatizados pela inteligência artificial e até melhorados, provavelmente até com maior fidelidade em relação à base da sentença, porque sempre que você explica algo, você está criando um espaço adicional de discussão. No direito, nós temos uma disciplina que cuida da interpretação, mas até hoje nós não chegamos a resolver o problema. Cada cabeça, cada juiz uma sentença, cada cabeça faz uma interpretação. Então, para cada versão de um documento, aqui está uma sentença, aqui tem a explicação dela, para cada versão desses documentos, nós temos a possibilidade de nova confusão. Na realidade, é isso que acontece. Assim, nos casos em que a tradução explicativa da sentença brigar com a versão original, a gente vai ter que dirimir essa questão também. Vamos ter que dar uma resposta. Qual é que prevalece? A gente tem, inclusive, mecanismos jurídicos, processuais, para resolver quando a ilogicidade está dentro do próprio corpo da sentença. Nesse sentido, eu acho que a automação da versão explicativa da decisão poderia ser imediata, já sair junto com a sentença, sem nenhum trabalho adicional, feita com qualquer base simbólica que se queira, linguajar, gráfico, etc., respeitadas as condições, inclusive, aqui é uma coisa que a gente, que é muito interessante, as condições contextuais. Se eu estou falando com o manezinho da ilha, eu vou usar o manezinho da ilha, a linguagem do manezinho da ilha. Se eu estou falando com o gaúcho, vou falar o linguajar do gaúcho, e assim por diante. Isso daria muita consistência para essa ideia de facilitar o entendimento da decisão judicial. Doutor Tavares, chegamos ao final do nosso podcast, então quero agradecer muito a sua participação, que com certeza elucidou muitas questões de quem está nos ouvindo. Obrigado, para mim foi um grande prazer, uma satisfação conversar com os ouvintes, conversar com você, debater essas ideias que não têm fim nunca. Com certeza. E chegamos ao final de mais um Conexão JT. Você pode ouvir esse e outros episódios no nosso canal do Spotify. Conexão JT. Conexão JT. Conexão JT. Conexão JT.